Isabel diz que o filho de 12 anos que tem autismo está há três dias sem ir a um colégio estadual do Parque das Nações em Aparecida. Segundo a mãe, ele sofre violência dos colegas desde o ano passado. Ele sofreu agressões mais de uma vez. Ele chegou em casa e relatou, os meninos puxaram ele para o canto e começaram a dar palmada aqui na nuca dele. Essa é só uma das situações que muitas mães de filhos autistas sofrem, dificuldade de ter acesso à educação. Várias mães, pais e profissionais da área se reuniram no Ministério Público para tratar da falta de assistência aos autistas. Entre as reclamações, falta de profissionais preparados para acompanhamento em escolas públicas, a não permissão da entrada deles em escolas particulares e muitos problemas para ter acompanhamento médico e terapêutico. Uma a cada 36 crianças será diagnosticada com autismo até os oito anos de idade. Então isso é um dado alarmante que nos traz essa informação de que o autismo se tornou sim uma questão de saúde pública. Então a demanda para atender as questões dos autistas, tanto em relação à saúde, quanto em relação à inclusão na escola, a verdadeira inclusão, é altíssima. Lohana conta que levou três anos para ter o diagnóstico de autismo do filho, hoje com cinco. Enfrentou diversas dificuldades para que ele tivesse acesso a um CEMEI. E até hoje, são muitos problemas compartilhados com outras mães. Eu até falo que tem que ter uma política pública voltada para as crianças e para as famílias. Hoje eu estou aqui porque eu tenho uma rede de apoio. Porque se eu não tivesse uma rede de apoio, muitas coisas eu não conseguiria fazer pelo meu filho e nem por mim. Mesmo depois do seminário realizado pelo Ministério Público de Goiás, esse trabalho em busca de conseguir mais assistência ao autista continua. A gente vai ter um prazo ainda para receber informações por escrito daqueles que não tiveram oportunidade de se manifestar. Então fica até o convite daquele que não participou para poder encaminhar para o e-mail e a gente vai elaborar uma carta com a síntese de tudo aquilo que foi falado, das manifestações escolhidas oralmente, quanto daquelas escritas e a gente encaminhará para as autoridades responsáveis pela educação inclusiva. Para tentar diminuir ainda mais a desinformação, o Ministério Público de Goiás, com a ajuda da Associação das Mães em Movimento pelo Autismo, lançou um guia que é considerado pioneiro no país. Traz informações desde o diagnóstico, tipos de autismo, tratamentos com evidências científicas, além de outras informações, como também canais de denúncias sobre atendimentos não prestados. No Azul do Mar, traz também ilustrações de crianças com transtorno do espectro autista e pode ser acessado no site do Ministério Público e em breve em aplicativo com o mesmo nome.